Eu participei do reality show Superchef na TV Globo, da Ana Maria Braga. É, você cozinhou. É, cara. E aí, eu sou um sobrevivente. Eu vou lá, faço um arroz, tiver que fazer, frito um ovo, faço uma carne. Tenho medo de panela de pressão, essas coisas todas. Sempre tive medo. Minha mãe, quando isso começava a subir o vapor assim, eu saí até de casa. E quando eu participei desse reality... O que eu fazia para fazer pressão? Eu botava lata de leite condensado. Como é doce de leite? Doce de leite de raiz. Ainda era abusar, abusava da panela. Não tenho medo, ainda vou fazer um por dia. E aí, no programa, eu descobri essa terapia, cara. Eu saía do programa, eu ia na loja, comprava os utensílios. Eu reuni, até hoje, de vez em quando, eu reúno a família na cozinha para fazer um macarrão, para fazer um molho, fazer alguma coisa. Lá em casa sou eu, a minha esposa e três filhas. Uma agora está lá nos Estados Unidos, mas a Ana e a Lívia estão lá em casa. Uma de três anos e uma de doze. A Lívia, na cozinha, quando chega na hora de bater o bolo, a Manuela já dá a colherzinha de pau para ela e ela vai ajudando a mexer a massa, sabe? Então, é a terapia da cozinha. Às vezes a pessoa não vai nem levar isso profissionalmente, né? Mas se ela tiver a oportunidade de conhecer e se descobrir na cozinha, às vezes você está estressado, às vezes você não quer jogar um videogame, você não quer conversar com ninguém. Você vai para a cozinha, você faz um prato e você tem uma paz, sabe? Música 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 Música